Fala galera, beleza? John do canal Multimotos aqui E nesses vídeos, nessa sequência de vídeos Eu vou estar trazendo aí pra vocês A desmontagem e montagem do motor CRF230 É um motorzinho OHC também compatível com a Desmontagem e montagem do motor NX230 E XR200 Beleza? Pra vocês que tem essas motos É só seguir esse passo a passo Que você vai conseguir desmontar E montar o motor da sua motocicleta Beleza? Espero que vocês gostem, deixe o like Compartilha, se inscreve aí no meu canal Para não estar perdendo mais Nenhum vídeo, nem dessa série Mas como também de vídeos futuros Que possam estar trazendo aí Algum conhecimento pra vocês, beleza? Me segue lá nas redes sociais Vou estar deixando aqui As tags do meu Facebook E do meu Instagram Pra vocês ficarem mais próximos De mim lá, beleza? Quem quiser se tornar um membro E ficar ainda mais próximo do canal Vai lá no botãozinho Seja um membro Então escolha lá O valor que seja compatível com você Para estar ajudando o canal A crescer ainda mais, beleza? Então vou estar enrolando vocês Vamos logo pra esse passo a passo Que vai estar Muito bom, acredito aí Beleza? Bom galera Bom galera, primeiramente eu vou me livrar De tudo isso aqui, né? Carenagem Banco Carburador Cano de escape Tanque Vou estar me livrando aqui Dessas partes primeiro Pra depois Chegar aqui no motor E trazer a desmontagem E montagem pra vocês Pronto galera Após retirar Daí algumas partes Da motocicleta Nós vamos retirar agora Carburador E também O cano de escape E nessa etapa agora A gente vai Nós vamos retirar Tudo o que pode Prender o motor no lugar Cachimbo de vela Cabo de embreagem O chicote Acerta as partes do chicote Ali do estator O motor de partida Tudo o que segurar O motor no lugar Nós temos que tirar Os mangotes aqui E todos os parafusos Para que nós possamos Fazer a remoção do motor No lugar Beleza? Acompanha aí Pronto galera Após retirar Os fios Cabos Tudo o que possa Estar aí preso no motor E impeça A remoção do motor Nós vamos retirar Os parafusos Do suporte de cima Aqui Dianteiro Pinhão Vamos tirar O pinhão aqui Com a corrente E também Os parafusos Que fixam A parte de trás Aqui do motor Para poder Fazer a remoção Do mesmo Beleza? O pinhão aqui 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 Pronto galera O pinhão aqui Já está para frente Você posicionar aqui Do lado esquerdo Da motocicleta E vai retirá-lo Para esse lado aqui Então gente Com cuidado Você vai pegar O motor Levantar e levantar Ele puxando Ele puxando Para o lado Da esquerda Aqui Posiciona o cabeçote Para a esquerda Da motocicleta E vai Procurando um jeitinho Que ele vai sair Pronto 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 Como vocês Como vocês Como vocês Como vocês podem ver A parte do comando Do comando superior Possibilidade de vazamentos Beleza Na hora da montagem Para que na hora da montagem O motor Fique totalmente livre De avarias E de defeitos De montagem Porque no caso Se eu remonto Todo um motor Desse Deixo uma rosca Espanada Vai acontecer Um vazamento E esse vazamento É proveniente Da minha mão de obra Defeituosa E nós Não queremos isso No nosso Motorzinho Beleza Então Acompanhe o vídeo Minuto Por minuto Para não perder Nenhum detalhe Bom galera Para iniciarmos A A desmontagem Desse motor Nós vamos iniciar Pelo motor De partida Porque é uma parte Móvel Na qual Ela vai atrapalhar Na hora de Desmontar aqui O regulador Da corrente De comando Beleza Motor de partida Tampa do magneto E Depois Tampinha Do OHC Ok Essa ordem Que eu falei Que eu falei retirar os parafusos na hora de sacar a tampa vai ter que ter cuidado na engrenagem que fica aqui as vezes ela pode cair no chão e cair em uma vasilha de óleo ou em algum lugar que possa estar se ocultando dificultando o seu trabalho então ela fica atenta nessa engrenagem estator e tampa do magneto fora do lugar nós temos aqui o famoso magneto esse aqui foi até feito um trabalho de alívio do peso do magneto vamos retirar a engrenagem e o eixo da engrenagem já vamos posicionar aqui em algum lugar não vamos retirar o magneto agora vamos retirar a tampa do comando como eu falei para vocês tampinha fora e nós temos acesso aos dois parafusos que vai prender a engrenagem do comando aqui para ela folgar basta colocar a chave e dar uns tapinhas ela vai folgar esses dois parafusos ok mas como nós já tiramos a tampa do magneto justamente para facilitar o nosso trabalho nós vamos vir aqui com a cinta do magneto vamos fixar a cinta para que ela fique presa e facilite aí o nosso trabalho cinta presa aqui agora só você vir com a chave e fazer a soltura dos dois parafusos já aproveitando que a cinta está presa vamos vir aqui com a chave 14 esse parafuso está meio um pouquinho ajudiado e eu vou ter que bater um pouco para a chave só de chegar aqui eu já tenho a compreensão de que esse motor ele está fora do ponto por que? porque a chave está coincidindo aqui certinho com a marca e a risca do comando em cima ele está fora de nível ele está desnivelado para estar em tempo ele ia estar nesse posicionamento aqui as duas marcações da da engrenagem de cima coincidindo com a marca do cabeçote e aqui já está fora de tempo então o motor montado fora de tempo e para isso vai ter algum motivo aqui também já tem que ter que tem folga no rolamento do virabrequim tem uma folga muito grande no rolamento do virabrequim e isso vai prejudicar no funcionamento da motocicleta não só futuramente como agora mesmo já vai já está prejudicando o motor o saco magnético desses motores não é nada mais do que um parafuso só aqui já está até mudado de cor de tanta gente troca para tirar magnético com esse saco vamos tirar logo esse pedal de câmbio já era para ter tirado e saca magnético Esse magneto ele levou pancadas na ponta dele aqui O que fez com que a rosca desse uma machucada Então o saca ele vai ter um pouco de dificuldade Pra chegar lá no final e a gente tá sacando esse magneto Mas o correto é com saca Então vamos sacar da forma certa, da forma correta que é com o saco Magneto sacado Ele vai sair aí junto com a placa de partida Algumas vezes, em alguns casos a placa de partida fica aqui no lugar Acerta a engrenagem da embreagem unidirecional fica lá no lugar Mas esse caso aqui, ela saiu completa Vai ter essa arruela de encosto Você vai retirar aqui também E guardando Guardando tudo e organizando pra na hora da montagem você ter um norte de por onde começar Feito isso, fogou aqui os dois parafusos, sacou magneto Então nós vamos agora aliviar o peso da corrente de comando Retirando aqui o regulador São dois parafusos, além de cinco Aliviamos o peso da corrente de comando Vamos aliviar agora o peso desse parafuso aqui Um parafusinho Além também Essa minha chave além ela tá meio complicada Porque ela tá Tinha Retirado Este parafuso Que é um parafuso Bem grande Nós vamos retirar primeiro os parafusos Que são de seis milímetros Cabeça oito Aqui da tampa do cabeçote Serão quatro Parafusos E serão quatro parafusos Na verdade quatro prisioneiros Com as bocas De doze milímetros Depois de retirado Os parafusos seis cabeçote aqui de cima Certo? Da tampa do cabeçote Nós vamos fazer a remoção dos quatro parafusos Dos quatro prisioneiros Da tampa do cabeçote Beleza? Inclusive esse aqui já tá faltando uma porca Já O motor já foi retirado Já tava faltando uma porca Tá só A ruela aqui Não sei por qual motivo Aqui como já tá faltando um desse lado Nós vamos iniciar por este Já tá solto Não vou tá respeitando aqui a ordem de De tirar cruzado As portas cruzadas Porque já tá faltando uma porca Então acho que não tem nem sentido E fazer a remoção dessas porcas cruzadas Quatro porcas Quatro arruelas Vamos fazer a remoção Do Da tampa do cabeçote aqui Com cuidado Tirar aqui as arruelas Para não perder nenhuma Temos aqui Os dois balancinhos Com muito desgaste Já Estão muito desgastados E temos acesso aqui ao comando E É Ao comando A cabeça das óvulas E Também da engrenagem De comando Que nós vamos fazer A remoção Dos dois parafusos E também A remoção Dessa engrenagem Retirada a engrenagem E os parafusos Você já pode Fazer a remoção Do Comando Também É Aqui nesse caso A corrente de comando Caiu lá pra baixo Não tem Perigo nenhum Porque Nós já podemos fazer A remoção Dela também Aqui a remoção Removemos aqui A corrente de comando Ela vai descer E aqui você vai tirar ela Na ponta do eixo Aqui embaixo Agora Vamos remover O cabeçote Com o auxílio novamente De uma chave de fenda Ou de uma Espátula Você vai Levantar ele Com cuidado Aos poucos Ele vai desprendendo Os guias Também Cabeçote Desmontado Aqui ele já sai Com o tensor No lugar Porque o tensor Desses cabeçotes Eles são Fixados Na parte de cima Guia da corrente De comando Também está Em bom estado Vamos fazer A remoção Do cilindro Nesse caso Eu vou optar Por deixar O cilindro No lugar E aqui retirar A trava Retirar Da trava A travinha Do pino Vou colocar aqui Para vocês Verem melhor O que eu estou fazendo E aqui O meu objetivo É tirar O pino Do pistão Então Soltou Assim Pistão Pistão Soltou Pistão No lugar Aqui é só Colocar de volta E fazer Separar ele Deixar ele Num cantinho Olha Depois de retirar Toda essa parte De cima Perfeito Todo esse trabalho Nós vamos Agora Desmontar A parte De embreagem Bom galera Agora vamos Fazer a desmontagem Da tampa Para isso Nós vamos ter Que remover Os parafusos Logicamente E remover A tampa Então Vamos dar Início A remoção De todos Os parafusos E depois Eu volto Aqui já Com a tampa Aberta Remover Da tampa De embreagem Eu costumo Deixar os parafusos Dela Aqui Para não Confundir Com os outros Parafusos E já Facilitar Na hora Da montagem Porque eu não Vou ter Que estar Selecionando Parafusos De cara Já vemos Aqui Mais um problema O filtro O filtro rotativo Está solto A embreagem Está faltando Um parafuso Não sei se caiu Aqui para dentro O motor Aqui o acionador Coloca para cá Dentro do motor Não está Eu não estou Encontrando Ele aqui Mas são Inúmeros Os problemas De montagem As falhas De montagem Desse motor Poderia ter Comprometido Ele Essa daqui É uma das maiores Falhas Que um mecânico Pode cometer Em uma Motocicleta Mais até Do que deixar Um dos parafusos Do acionamento Aqui da embreagem Solto Que foi nesse caso Aqui Ficou faltando Um dos parafusos Isso aqui Vai causar É uma falta De balanceamento Aqui É Na Na união Dos discos Com os separadores Causando um desgaste Maior É Aqui para frente Aqui para Para onde Temos Os parafusos Montados Da forma Correta Isso aqui Solto Ele poderia ter Se soltado E ter ocasionado A quebra Do virabrequim Como também De outras partes Do motor Como também Ele poderia ter Deixado O motor Sem lubrificação Devido a essa Folga aqui Então Vai montar o motor Fica atento Para erros Desse tipo Aqui Não está acontecendo Aí na sua oficina Vamos fixar Aqui as engrenagens Com a travinha Para Tirarmos Esses Parafusos Pelo menos Os parafusos De cima Foram apertados Corretamente Esse aqui Talvez Ele nem saia E ele já Está machucado Já foi Machucado Porque foi Tirado Com Uma Talhadeira Após removido Os parafusos Colocando Todas as peças Que retirar Daqui Na tampa De embreagem Como eu falei Para vocês A porca Está Totalmente Folgada Não vou ter Nem trabalho Para desmontar Isso aqui Essa porca Ela é Apertada Com 75 NM No seu Torquímetro Na unidade de medida Do seu Torquímetro Ou 7,5 kg Se preferir A medida Por quilo Na embreagem A porca Está apertada Está travada Porém O que eu vejo Aqui Foi tirado Essa porca Ela foi tirada Na talhadeira Foi tirada Na talhadeira E batida Não sei se vai dar Para vocês verem Aí Mas eu vou Remover Essa Essa porca E vou estar Mostrando aqui Para vocês Mais de pertinho Para vocês Estarem vendo O que foi feito Nessa porca Não sei se vai dar Vamos travar aqui com a travinha de engrenagem Pelo outro lado Estava relativamente Folgado Também Geralmente essa Essa porca é bem mais apertada Que isso, nós estamos falando aí de uma moto CRF Que é a CRF que é usada Para pequenas competições Velocross, uns motocross Nacional Foi batida A porca, ou seja Foi tirada na talhadeira porque Alguém que foi desmontar esse motor Não tinha a chave adequada Para fazer a remoção Dessa peça Vamos remover aqui O kit de embreagem Vai ter uma arruela de encosto em cima E vai ter essa aqui por baixo Esse kit de embreagem aqui Ele é um kit de embreagem mais robusto um pouco Ele é composto por Seis discos Seis, sete discos Ok? Sete discos Seis separadores Ele é um pouco mais robusto Para aguentar um pouco mais As condições de trabalho Que essa motocicleta Ela acaba Tendo aí Campana Verificar folga Não tem folga Mas já vejo que foi feito aqui Um trabalho Nela Certo? Para remover a folga Que ela criou Em algum momento Da vida útil Aí Dessa campana Ela Ela criou folga lateral E estava batendo E alguém Fez aí um trabalho De recuperação Com essa peça Engrenagem motora Engrenagem de transferência De força Para a embreagem Tá boa Em perfeito estado E por fim Vamos remover Aqui O eixo de câmbio Eixo de câmbio Esse que já foi Também Removido A arruela de encosto Que fica depois Da travinha Aqui Já está sem A arruela também Então isso aqui Já foi mais uma Uma falha Na montagem Desse motor Motor com várias falhas Mas nós vamos remover Resolver o máximo De falha Que nós conseguimos Tem aqui a bucha Da campana Da campana Um buchinho deslizante Vamos retirar também A chavetinha A chavetinha Cuidado para não estar perdendo Nem a da engrenagem motora E muito menos A do magnético Após termos removido O acesso A biela E a árvore de engrenagens Da caixa de marcha A chavetinha A chavetinha A chavetinha A chavetinha A chavetinha A chavetinha Vamos agora fazer a abertura do bloco Vamos fazer a abertura do bloco Vamos verificar se não ficou nenhuma arruela de encosto em nenhum dos rolamentos Esse rolamento do eixo secundário acabou ficando no próprio eixo E aqui nós já temos acesso ao virabrequim, cambotinha ou alguma coisa Vai depender aí da região que vocês, como vocês chamam aí na região de vocês Aqui é virabrequim, o nome certo ou cambota Vamos retirar aqui o virabrequim Já detectei que tem folga no rolamento do pin Então essa biela deve ser trocada As engrenagens Tem algumas que estão um pouquinho desgastadas Mas nada demais Não vai influenciar no funcionamento delas Aqui nós retiramos o pino guia dos gafos seletores E vamos remover Os gafos seletores aqui São três gafos seletores Aqui estão os três gafos seletores Esse aqui está um pouco gasto Mas as extremidades dele estão em bom estado ainda Não tem desgasto Só gastou um pouco aqui por algum motivo Ele só desgastou um pouquinho aqui por algum motivo Deve ter alguma razão Para esse gafo ter sofrido Essa pequena avaria aqui E por fim aqui nós temos acesso a Árvore de câmbio Completa dessa motocicleta Eixo primário, secundário Que eu estou desmontando inteira Meu Deus do céu É isso A árvore de câmbio aqui na mão Câmbiozinho de seis marchas Como vocês podem ver São seis combinações E está desmontado E está desmontado O nosso Motorzinho Da moto CRF 230 1 2 7 8 8 10 13 14 13 14 13 Obrigado.